E aí rapaziada, estou aqui hoje para mais um vídeo de GTA Torcidas. No vídeo de hoje mostrarei a terceira e última parte mostrando as skins das torcidas dentro do jogo. A primeira skin, como eu já fiz, do 1 ao 100, 100 é a 200, aqui é 200 a 300 e 20 e alguma coisa. Começando aqui pela do Figueirins Gaviões Alvinegros, como eu sempre dou uma nota, né? Para não ficar só mostrando, eu dou uma nota aqui, tem o blusão, tem a calça, o Gaviões ficou ao contrário aqui, do outro lado ficou certo. Eu dou uma nota a 7, gostei. O próximo skin, skin 203, Ilha, que é do Figueirins, esse daí, 1921, dou uma nota a 6, gostei mais de boné. Como eu falei, só mostrar as skins das torcidas, entre as torcidas tem muito skin de personagem do GTA Saandres. Ali skin 206, da Jovem dos Santos, gostei, toda branca, dou uma nota a 7. Se você gosta desse tipo de vídeo, já comenta aí embaixo, alguma sugestão para eu fazer futuramente aí, para vocês. Ali parece o Marinho, que era do Santos, que agora é do Flamengo. Ali Santos Futebol Clube, torcida jovem do outro lado. Vamos usar a próxima skin. Skin 212, também do Santos, só que esse aí, essa skin aí, é da outra torcida, Força, Força Jovem. Ali é Força Jovem no canto da pergunta. Parece que o Santos foi morrer na coroa. Sua História é uma Glória, não deu pra ler. 1977, deixa eu girar aqui. Sua História é uma Glória. Skin 217, da Torcida Jovem do Esporte. Vou dar uma nota a 7. Bem moldado diferente, tênis vermelho. Torcida é jovem ali. O Leão. Uma camisa bem padrão, né, digamos assim. Da jovem do Esporte, Recife. Ali o bonde é do Lampião. É o bonde do Lampião. A próxima é a dos skin 220, que é da Tec. Torcida é esquadrão colorado ali, 1993. Atitude. Vou dar uma nota a 8. Eu gostei desse vermelho aí. Desse conjunto, na verdade. Então, é blusão, calça, tênis branco. A Tec é um salve aí pra galera da Tec. E pra todas as torcidas, todo mundo que joga GTA, é um salve aí. Vamos à próxima skin, que é a skin 221, que é diferente, né. É Força Jovem, mas tatuagem. Não havia visto só tatuagem, né. Na parte de cima, no caso. A de Força Jovem, bonito. Aqui eu vou dar uma nota a 7. Gostei da ideia. É o Big Smoke. Corrente de ouro, bermuda, tênis branco e preto. Próxima skin é a skin 228, que é a camisa e a calça do Internacional mesmo. Que é guarda popular, usa. Camisa muito bonita. Eu vou dar uma nota a 7. Glória do desporto nacional, ó Internacional. Próxima skin é a 230 da Gaviões, que dá fio. Vou dar uma nota a 7. Embora eu acho muito bonita essa camisa do Sérgio Aviões, na vida real, no jogo eu já não acho tanto, ó. Ele não faz tão HD pra ficar tão perfeito. Mas é um conjunto bonito mesmo. Ali o Hydro, pra quem jogou GTA San Andreas. Próxima skin é a skin também do Internacional, blusão. E calça preta, mesma calça. Vou dar uma nota a 7, também é bonita essa camisa. Próxima skin, vai dar uma giradinha. Tá bom, vamos pra próxima, que é a skin 240 da Mafia Azul. Bem simples, gostei, 7. Falta a 7. Mafia Azul. Um salve pra a Mafia Azul aí. Não se mete, não se mete. Mafia Azul, 157. A Cru Fiel. É a Mafia Cru Fiel. 247, a da... Os Imbatíveis, né? Enfrenta a 7, botei aí os Imbatíveis. Muito bonito aí. Vou dar uma nota 9, gostei muito. Muito bonito, muito bem feito ali. Combinou muito a camisa com calção, o chapéu ali no top. Muito lindo, eu gostei mesmo. Próxima skin é a skin 250, que é muito linda essa da Independente, do São Paulo. Dá uma nota 10, isso aí é muito bonito. Vermelho, branco e preto combina muito, velho. A calça aí, aí o tênis vermelho com cinza, blusão vermelho, muito lindo. Eu acho que é o mais bonito do jogo, hein? Muito bem feito ali o boné. Vamos para a próxima skin da Torcida Geraldo Grêmio. Ali vem simples, o nome da nota 6. Na média, né, tá bom? Tá bom, vamos para a próxima skin, skin, que é a skin 279 da Torcida do Santa Cruz Futebol Clube. Vale os escuros, camisa triculou ali. Vou dar a nota 7. 1914. Valeu o boné, para trás. Bonito, bonito. Vai comentando aí se sua torcida apareceu, qual torcida você faz parte. Ou na vida real, ou no jogo mesmo. Se você quiser me achar, eu estou lá na comando. Ali é a skin 280, que é a de Piratas Azulindos. Bem escura essa também. Na nota 7. Se você quiser me achar no jogo, eu estou na comando ali. Eu estava de bala, botei o nome para Krauk. Mudei, depois eu vou botar de bala. De volta. Na próxima skin, skin 292 da BAMU. Bahia, desde 1931. Bonito, nota 7. Aí me chama lá e a gente joga junto. Ali, bermuda. Vamos, vamos, esper. A skin é próxima 297 da Jovem do Goiás. Força Jovem. Vou dar a nota 6. Vem se prisonando ali. A bermuda é boazinha. E vamos lá, próxima skin, que é a skin 299 da Torcida Jovem do Galo. Eu acho muito bonito essa aí. Dá uma nota 9. Muito bonito. Tem uma gasada ali, branco. O Galo ali. O Jovem do Galo. Bem feito ali. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta de vídeos de GTA Torcidas, comentar aí embaixo. Se você gosta, deixa o like também. Comenta aí embaixo alguma sugestão para eu fazer aí no GTA Torcidas. Eu fazer alguns, só eu jogando mesmo. Para mostrar para vocês um pouco. Fazer alguns com... Eu mostrando alguns comandos. Talvez eu faça até tutorial de como baixar e instalar. Aí se vocês quiserem. Mas é isso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seu amigo para ele vir jogar também com a gente o GTA Torcidas. E ficar cada vez melhor e mais forte o jogo. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.